E aí rapaziada aqui quem falou essa aqui para mais um vídeo aqui de grande vídeo online beleza o GPOzinho aqui muito bonitinho no update beleza o update 3 né algo assim ou 4 ok eu não lembro não lembro tô com um problema de memória beleza mas é isso e hoje eu vou mostrar vocês aqui a nova montaria beleza que aquele pato que tinha saído lá beleza então vamos lá lembrando que ele por robux só que na conta de um amigo meu comprou então vou usar nada dele mesmo beleza e vamos lá ele é compra um lugar específico ele então vamos lá ó alabasta aqui o barzinho pega no barzinho ó pega logo depois aqui ó segue para cá e segue segue vira para cá e segue reto até essa vende aqui e vai estar ele aqui o patinho com essa mulher que ataria e o caro beleza aí tá aqui a fala com ela aí ele vai perguntar se você quer comprar por 150 robux beleza aqui você compra para ele e aqui no carro você compra o alimento dele beleza me chatinho chegando caro aqui né mas aparece a não na real você precisa clicar aqui né aí ó foi eu sem querer eu peraí aí foi sem querer eu cliquei ali peraí o que mas aqui ó você compra aqui a comida quanto que é é 5.000 pele ok né ok é você você alimenta ele pode deixar ele bem forte e bastante energia que ele corre mais vamos lá depois você compra ele vai vir para você inventar você aqui para ele aí vai aparecer aqui você inventar aí basicamente você precisa clicar e aí vai dar uma soviu e pronto tá aqui seu caro beleza tem como montar nele obviamente beleza é só montaria a única montaria do jogo na verdade e ele é muito rápido o cara tava vendo aqui como que dá alimento aqui da hora dando alimento muito da hora aí também nessa bainha aqui ela vai enchendo beleza aí olha começa lento aí ele vai ele vai aumentando aumentando a velocidade aqui tô falando vocês é bonzinho velho muito mais rápido que um player aí vai acabar a energia dele ó e ele pula faz tudo mas como é um pato eu quero ver se ele nada é um passo né mas ele é rápido na terra isso é bom hein e vamos ver aqui shhh e ai não nada não nada ele wifi ai vai ver é pera a cara pera aí aí vai e então ele ele assim ele no nada ele mergulha né vai tudo lhe ainda a gente não né a gente a gente não que tem fruta não aí tu acidente assim né ô ou lá o cara me trouxe louco aqui ela vamos lá deixa eu sumar ele de novo e aí vamos lá de novo caro vamos lá e é basicamente isso aqui apaziada vai te ajudar bastante velho eu achei ele bem rápido olha só tudo susto susto rapidão vai sair não pode adiantar pra caramba e tem como meter ataque de cima dele não tem ok já sei bem apelão né e é basicamente isso aqui é apesar do nosso querido caro velho aí você frear não tem como parar ele eu acho é você tem que frear não tem como parar só freando né e é basicamente isso aqui é o caro rapaziada então de verdade quem quiser comprar e compre beleza achei ele bem da horinha bem bonitinho ó caro e é basicamente isso valeu falou e tchau apaziada esse aqui é o senhor caro o pato vai